Sem falha, você tem que alagar o cão todinho, tem que ser um pão de chão maior, não tem não? Tem uma esponjinha amarela? Não, pega aí esse. Pode ser um pão de chão mesmo, que você usa. Seco, mordado, não tem não. Ele só limpa onde ele cai, tá? Eu joguei só nesse quadrado, então eu vou limpar só esse quadrado. Se você for limpar a sala, você tem que alagar a sala tudo por igual. Quem tem alergia não pode respirar, tá? Sai daí. Ela tem alergia? Aí tira ela pra fora então. Aí pode usar uma mascrinha. Tá vendo, querido? Tem um pouquinho de cera, tá vendo? Aí você tem que deixar ele agir mais, comprar aquele rodinho da esponja verde. Sei. Que é tipo lavar vazia ali, aquele velhinho, aí você passa o rodinho, entendeu? Pra arrancar a cera, porque a cera bloqueou um pouco o produto. Ah. Aí que eu vou fazer essa peça pra você cobrir. Pode ser muito boa, né, né? Tem não, tem? Parece que tá com cheirinho de cloro. É, não pode misturar com que boa não, tá? Tá santinho. Vem que demora mais agir, ó. Mas sai, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue. Vai jogar pela casa tudo? Oi? Vai jogar pela casa tudo? Como é que é? Vai jogar pela casa tudo? Não, eu vou fazer só essa amostra. Aí se você for querer limpar tudo, aí já pega pra fazer tudo. Quando deixar agir mais, que você deixa ele agir bem, aí você vai com aquele rodinho que tem a esponja embaixo, aí é mais fácil. O pano é liso. Vem? Aí você tem que deixar o mais branquinho que precisa pra você passar o brito, senão as mãos já ficam embaixo, tá? Então, vamos lá. E aí